Na solidão da vida eu pude perceber o quanto Deus me ama As ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença Dele a minha vida é do Mestre Meu coração é do meu Mestre O meu caminho é do Mestre Minha esperança é meu Mestre Minha esperança é meu Mestre Minha esperança é meu Mestre